This is my song, raising my feelings, Obedien, a festa de Chão da Bequilão, A festa de Chão soprando não passou mais tarde, Em Jodimos tativamente, ہے como a paz, E Jesus, oh Márcio, o Espírito Santo. Oh, this is my story, and this is my song. Oh, this is my story, and this is my song. Oh, this is my story, and this is my story, and this is my song. Oh, this is my story, and this is my song. Oh, this is my story, and this is my song. Oh, this is my story, and this is my story, and this is my story. And God said unto Noah, The end of the old flesh is come before me, For the earth is filled with the abundance through them, And behold, I will destroy them with the earth. And this is my story, and this is my story, and this is my story. And this is my story, and this is my story. O que é isso aí? Hoje o homem foi feita. Não. O que ele foi feita? O que ele foi feita? Ele foi feita. Como ele foi feita? Ele conseguiu que ele foi feita. Ele foi feita. Ele foi feita. Mas também que eu quero falar esse direito. Então me diz a assim naqueta. Mas eu vou falar que eu não sou. Me diz que eu quero passar. Hida, hida kunaonekana, hakuta nyesha ama hakunyeshi, mugu amazema kutanyesha. Mugu, mugu akikuita, anapanya kabisa wewe ushawishike. Mugu, mugu mwenyewe akushawishi, yan ushawishike, ananyugu kabisa wewe. Hida, hakuna kitu kinenea, kita tokea. Mugu, mugu, mugu wanafanya ushawishike liyewe, anayukuwa kinyume na vire dunia yiko. Apo poru tuku... ... ... Na ata kuamini mabuhayo Mugu wakusaidia uamini Si amalejo ... e atu chudu umaneuto warepunia Masabawu sasa, kulikuwa Na muntumigine Mugu wakukua ... A... ame moabia Kutayesha ama denom Those nityani yongo uleji... ...en manoha? Nīnou. Amemwonyesha vile atafanya... O o o o vau ... Iwamwonyesha. Vile atajiokua nasi jahile, itakua duniani. Oốc t youtube... Hala! Hali kuata... Hali kuata sociabilidade do m PATROMA gaan 날� ponanitte porcclasses a running mágala maquina. these Mушка d altri... Dania imejaWatu... Wanoi ningueta? Nei ye pekayaka na familia. Hala razadezable de 3 00ーチursaraka e your mother have finally arrived, mas isso não é melhor mas a coisa não é melhor mas a coisa é melhor você sabe que a família em Noah ele está noel em um ativamento a obra de Noah ele está noel você sabe que ele está noel ele está noel ele está noel mas por isso ele disse que ele está noel ele está noel E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Adena a nome dos irmãos e familiares. Adena a nome do o Harald foda. Adena a nome do o Hemã lemb싸 que a família do o Presta. Você quer dizer que ela está passando? Você está passando? Mas há uma forma de dizer que a família lema com a imãn. Mas há uma forma de dizer que a família que lema com a imãn Comeu. Mas isso é o pessoal do nosso trabalho. Mas isso é o meu irmão. Ele sabe que ele não está falando. Ele sabe que o companheiro vai fazer, porque ele diz que ele não vai fazer uma pessoa com ele, mas ele diz que ele não vai fazer uma pessoa com ele na família. Mas ela quer dizer que ela não conhece. A primeira vez que ela conhece aqui, ela não conhece. E tudo isso? O que você conhece? Que você conheça como uma família? Que ela conhece como um pente. É verdade. Certo? Não é, é? Você conhece que ela conhece isso. Você conhece que Satan tem um cagulo? Que ele conhece seu cagulo. Ele conhece que ele conhece. Eu quero dizer apa que é que você vive para? Eu quero dizer o que é que você vive! Usa que você vive numa terra. Essa é a jonça. A jonça tá na terra. É que é isso. A gente diria que é que é isso. É verdade! Eu quero dizer que é que você vive. O que é o que é o que é? Háwa nisehemu? Nisehemu? Nisehemu, nisehemu, ia. Háwa hú, 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 hú. Hágeú. Hádi onaona mungu nae akajua, nitafanya mabu wabawa, halijawai, fanyika. Hú, maju wabila, oi, 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 tu, oi, tu, oi, oi, tu, oi, oi. Hádi onaona mungu, mungu, mungu wakajua, mabu hivi, haribika hivi, e, ulejuu, vabahu, wacha, wacha nifuja uusiano. Hádi onaona mungu nae mungu nae mungu nae mungu. E, ya, ni mungu weta pijia poha. Hí, hili ki hubi. Hili ki hubi, hili hakuna wakati mwingine, kita tumiwa. Naibirisi. Eh, kidaganyi, kidaganyi hawa, kidaganyi mwingine. Kono, sumatako, kutu, se oi, hili, ti oni hivokotari, magitari. Eu acho que há pouco a gente que tem que ver com ela. Se não é aquele que faz alguma coisa. Não é que eles falam sobre esse tipo de graça. Mas ele fala que isso é Amin. Ele pode virar um salão de Deus. Ele vai virar um salão de Deus. Ele vai virar um salão. Não, 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 não. after she sees what happened to the serpent, porque o Senhor foi um descanso. O Senhor vai falar com os amigos. Mas o Senhor foi um descanso. Mas o Senhor foi um descanso. Mas, você sabe que o Senhor disse? O Senhor foi um descanso, mas o Senhor foi um descanso. Não, 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 não. prevented isso agora macchão uns Dizendo que são as pessoas que estão Monte. Que Deus apanjate em Ibrahim-In. Que Deus apanjate em Ibrahim. Que Deus apanja para esse Senhor. O Senhor apanjate para ele me dizemos cedudo. Amém. Porque no homem não se lembre. Eu não vou dizer que ele não vai chegar. Ele já morreu. Abraham. Neste dia, eu falo. Eu falo que ele tem uma mulher. Ele tem uma mulher. Mas o homem não vai querer. Ele vai sair. Ele tem um peda-se, que se företasse. Ele se escolheu and aprende nóis. Espera buta. Ele dizia,香ve ele quieta me sentir. Jesus Cristo sempre é aquele Espíritu... Ele방ou, nosso Senhor é G 누구? Ele движera o povo beras. Ele PETE agora. Amém! Não por isso. e que se dizia que ela tentava subir. Sabe quando ela testava o segurança no mundo? Depois que ela disse que uma pessoa que ela não liga. Ela disse que ela era tão grande. Deus disse que ela tinha sido assim. Ela disse que ela era tão grande. Ela disse que ela era tão grande. Ela disse que ela não tinha pedido. . . . . . E a primeira vez que nos demora, nos manda, nos manda, nos manda, nos manda. E a primeira vez que nos manda, nos manda. Os manda, os manda, nos manda. Onde tem? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Quando quando você quer pesquisar de Deus, você tem que se sentir que Deus nos manda. Sim. Onde tem que ouvir a voz de Deus e não estará com certeza que Deus nos chamarão de você. Onde tem o que você quer dizer, que Deus nos manda. Ah, oi, oi fico, mas entrasou de mim na sua cultura. O qual é isso? O que é isso? Mas o meu lugar é que está reagindo a isso. O que eu disse? O homem escreveu o meu amigo, que ele gostaria. Ou o meu Deus vai me dar para mim? Mas como é ele, ele vai me dar para mim. Ou o meu Deus. Ou ele pode me dar para mim. Ou ele vai te dar para mim. Ele vai te dar para mim. Ele vai me dar para mim. É isso que é o meu povo. Quando os revescem, nós aumentamos. O que é isso. Por que eles foram fechados. Já foi fechado. Mas o que dizemos que vocês foram fechados. Eles falam que cada um, eles falam que acostaram seus hábitos de redimidos. Por isso que eles falam do quê? De outra coisa, eu não sei se fazer isso. A minha vida todos eles me ajudam. Mas aqui, a gente vai continuar a fazer isso. A gente vai falar com seus homens. A gente vai falar com seus homens, mas não vai ter feito isso. Se você não vai falar com seus homens, não vai ter feito isso. Quando você está em um lugar, você vai ter como um homem, ou um homem ou um homem. Nós vamos dizer que Jesus viveu em Ganesha, nos irmãos Ibrahim. Nós vamos dizer que Jesus viveu em Ganesha. É assim que Jesus viveu em Ganesha. Você não sabe que Jesus viveu em Ganesha? 1. And the Lord also, which went with Abraham, had flocks, and pets, and tents. 1. And the Lord was not able to bear them. 1. And the Lord was not able to bear them. 2. And the Lord was not able to bear them. 2. And the Lord was not able to bear them. 3. And the Lord was not able to bear them. Isso é uma coisa que estes nas mãos. Você já sabe que você está dando um pouco pra você. Sim. Porque o homem vai vir para você. Por que esse homem... Ele vai vir para você. Ele vai vir para você. Ele vai vir para você. Isso é por causa que ele vai vir para você. Não, não é porque ele vai vir para você. Ele vai vir para você. e os peregrinos no céu. Por que sua substância era grande, para que eles não pudessem se juntar. Não tem uma coisa que ele pudesse, mas não tem uma coisa que o quê? Não tem uma coisa que ele estava aqui, porque o povo estava trabalhando, ele estava trabalhando, ele estava trabalhando com Ibrahim, ele estava trabalhando com ele, ele estava trabalhando com o trabalho. Então ele estava indo para mim, Néania na igiria? Néania me diria naneia me dirija? Noi musica. Vita inaza a uko pôrini. Nache nikubwa. Inakuja paka umbani. Wamekuru gana wamepigana? Uana kuja wanasema pire kurifanyika kure. é que eles perguntam é que ele falou pra mim eles estavam acontecendo no mettão sainva importante eles olhe a p guys ali lá O que é que Ibrahim quer dizer que o Senhor ali está aqui? Ainda não conhece que o Senhor Abraham ali está aqui? Ainda conhece que aqui está aqui em pé, está aqui em pé. Mas isso é o nome dele? É o nome dele? Que este homem ele está passando a sua vida. Isso é o nome dele? O nome dele? Ele está passando a sua vida. Ele está passando, um que está passando a sua vida. Agora está passando a sua vida. É o problema de mimar, vai ter os mais de mimar! Mas se você deve encontrar? O que você acha hoje? O que você acha? Even quando você está me perguntando... ...e que eu estou atendo, significa que o que é o que está aイo. O que é o que você está a dizer? O que é a lei? É a lei da Israel? Você tem que ir embora... Você está a ver o que ela está a dizer o que é 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 o que é? Não é aquele aí? Dio meu amigo, o que é? O que é que ele está? Ele está construindo. O que ele está construindo? Ele está construindo em allaária. Ele está construindo isso por mim. O que é ele? O que ele está construindo? O que ele está construindo? Quem é melhor Dick? O maior do dia é para Alba Aarulim? Seu que seu político aqui está indo para o outro lado Obrigado meu, não é? Ele tem que irá para mim. Ele sempre a um pouco? Sim, não é? Porque quer que se fosse Alba? O meu nome vai marcar a Alba Aarulim? O meu nome é quem está aqui. Você adora-me para mim, não é? Abra, 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 Abra. Abra, 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 Abra. Abra, 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 Ab Mungu vê-lo assim. Ataona Mbali. Bi-hodi da Baúdani. Ataona Mbali, a dibatia Darubini. Mungu vê-lo assim. Mungu vê-lo assim faz parte Milzuri, pode vir aqui. E aí, o que é isso? Lá o Míu vai? Lá o Múri! Lá o Míu vai adicionar? Amém! Lá o Míu vai adicionar? Amém! Lá o Míu vai adicionar! Nós vamos adicionar, para que a gente tem um menos cercano, donc, ele não nos guilty. Ele não nos disse para que... Ele não era para que ele não era mudar? É? Enquanto, ele vê... Nós vamos... Isso, nós vamos adicionar. Nós vamos a fazer. Sim, nós temos o Míu. Porque a gente tem um menos... caso de que a gente fosse virada aqui? Você pode fazer isso? Por aí a gente tem uma maneira ó tremenda, que você faz isso de novo, e a gente vê que a gente se intervisa. A gente vê que a gente vê que é assim, Você pode ver que não se interviste, Quem amarece? A humanidade. A humanidade. Me amarece. Amém. A humanidade. 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 Mnóstari wakumi na hinibe. A humanidade. A humanidade. And the lord said aunt Abraham. After that lord was separated from him. Lift now. Lift. Lift up now the eyes. And look from the place. For as thou art, northward, southward, eastward, and west, for all the land in which thou seest to thee, will I give it unto thee a seed forever. I will let her go. The God of Naraoti, who is the Lord of Naraoti who is the king? Untr thy life. That is not my God. I have you ever seen him with him. I will be to live on you. Yes, be it to you. What is your father? I am a child. What is your child? Yes, be it to you. Amém. Que é o amor? Que é o amor? Amém. Que é o amor? Sim. Quando Deus sóbrei e se tornou. Porque você tem a ser feliz? Você tem a ser feliz? Você tem alguém com esse feliz? Então, sa feliz. Eu te vi! Eu te vi. ישARO P dejar imensis? Ele ganha em對了. Beleza, hein. Esse mundo é diferente. Sparkling, chegamos aqui. Obrigada peloérie da Uganda. Passa a princípio, chico, a manutenção. Não, não. O que é que é o casamento? Aqui é o casamento que é de pesquisa. Sim, não há. Não há ou eu. Hino pra pesquisa em pesquisa. O casamento não se acolhe? Não há, mas a pesquisa em pesquisa. Já 어떤 que ou não se vai fazer? Porque aqui é isso? Mas para que por que eu tiso? Ok, ok. Então eu fiz isso aqui. Mas por que eu gasto? O casamento não foi na pesquisa, nós nos pássamos. Por que querem ver? Se pontifisa no rosa. Vocês estão que chamando. O que é o que é? Program. Program. Quero dizer o homem. Como o homem que me passa? Eu quero dizer que o homem que o homem não consegue. Você já está vendo? Você 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 vê que esse programa? Porque meu programa, ele não acontece? Que programa? Você não consegue? A gente não sabe a gente. Isso, cara. Lamenta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado? Obrigado. Ele não sabe como você viu um grande amigo. Gente que meus amigos conhecimentos. Porque é um grande amigo. Quem o conhece das pessoas? Quem é um grande amigo? É como você se sabe. — Eu quero agradeço. — E bem com você? — Eu quero ser bom. — E bem com a minha família? — Eu quero ser bom. — Aqui meine família é a minha família. feeling que eu não gostava. — Você é esta sinto todo? — Estava no coração. Eu sonoro, wir falam pra fazê-la. — Eu totalmente conversa com isso. — Então, eu adoro a 수erve. — Eu tenho que falar hoje e me lembrar. Nam empresa, tem que fazer com technology. Bom, isso é melhor. Mas não é melhor, não é? Sim. Quem é a брada você está fazendo ela? Sim, eu nunca tinha que iria aheyar. Não há muita coisa. Você sabe, eu sei que o outro é que você está fazendo, Quando você está fazendo alguma coisa mesmo, Você sabe que o outro erra? Como você está fazendo de mim? Deén ser o outro que você pensa. Você está fazendo de mim? Eu não tenho que estar fazendo isso. Depois, você está se assistindo. dor nesse compara causa oandy tangente estudar aqui que eu dê o choosing aquilo icki acho queلا por exemplo, aqui os homens a um homem acho fui lasocentr dotar tu h الخas don samará? eu uso esse carro eu uso esse carro eu uso esse carro Eu falo para mim. Eu falo para mim. Eu falo para mim. Eu falo para mim. Para mim, te perguntar-se, você está exatamente a pedra? É, eu falo para mim. A pedra, você está muito bem, mas é isso? A gente só me Victoria, como ela me diz, lhe faz um desnumelhante direita. Quanto é? Eu sei que ele não está no futuro. Não é que eu vou lhe dar pra você. Por que? É assim que eu acho que esse lugar tem o presente. Eu acho que ela tem o que ela tem. Você pode tratar comendo verdade. Terce? A fazer? A todo tempo! Você não vai ouvir a como a minha mãe. Você não vai ouvir a como a minha mãe. Ainda é que tem mais uma pessoa que está ouvindo. O que você não vai ouvir a minha mãe? Se que a minha mãe já não conhecia a minha mãe é porque a gente não vai ouvir. Mas é para mim no YouTube. Eu não digo que ela está ouvindo. ... ... ... ... ... ... O homem quer dizer que ele não esteja bem, mas fazemos um pecado. Quando ele se viu, ele disse que ele ficou com um paciência. Você viu o paciência, que ele não teve um paciência. Ele envia, que ele teve... Ele sempre entrou lá dentro de Pismo. Ele estava no senso da noite, O que é? Ele tem um direito de dizer mais que você quer ver a sua alma. Aí eu digo, seus filhos são só muito mais perto e desejamem. Agora mesmo porque você tem uma espressora, quando você quer ver? Eles deixam a sua alma. O que é isso? Então você vai dizer assim que ele se dizia muito. Como você diz hora? Você vai falar de uma espécie a sua alma? Você vai falar de uma espécie a sua alma e não vai se talking a sua alma. Você vai falar de uma espécie. Este seu o conhecimentoем brasileiro Ele tem que ser defenso Ele tem que ser contador Este aquele ouro Ele tem o que времени quisesse Juntos negros Mas Meus Agora ele não o conhece A igreja não me lembra? Igreja sim. Nós vamos nos ensinar a igreja. Na igreja, ele disse que estamos ensinando. Ninguém disse que ele ficou naão? Ele disse que ele ensinou. Ele disse que ainda não ensinou. Ele disse que estamos ensinando. Mas ele disse que ele era ensinando? Ele ensinando. Sim. Ele disse que ele era o primo fio de maquis. Ele disse que ele era filho maluia. Sim. Sim, sim. Amém. Como devemos dizer? Nós vamos dizer. Vamos dizer que nós vamos dizer. Isso é drogado. Eles vamos dizer para o corpo. Para o corpo de saúde nós vamos dizer que nós vamos dizer. Como devemos dizer. Isso é drogado. Como devemos dizer que você está drogado? Como é que você está drogado? Como Jesus quer dizer. Porque quando nós estamos drogados, o nosso sistema está drogado, nós vamos dizer que nós temos muito. O que há? E o coroa... Você já se livrou? A coroa... A coroa é a água. 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 A coroa, mas os tomes estão entre nós. A coroa é sua coroa é a água. Ela não se ouviu. Tua relemou. Saule a água. Então quando você estiver aqui, eu estou com um mal. E então, eu estou com um pouco de graça. Eu estou com uma das costas. Eu estou com uma das costas de graça. Eu estou com o que você está com. Você está com o que você está fazendo. Você está com o que você está com o Guadalupe? Sim, eu estou com o que você está com. O que é isso? Amém? Amém? Mula-ngua-saba, a sessão é a acrílica de ser. É o último dia, no último dia, no último dia de fevereiro, Jesus se sentou e disse, em si何 mas eles dizem. Isso é que dizer. Se não se derrubar, se derrubar, e a gente vê em casa, agora eu vou dizer, se derrubar, vou deixar ele drones, se perca no banco, vamos nos pésar e pessoalmente, Nadeza a duvente de a causa What happened? Do que era isso? Isabele do corpo. Aquela artrefe. Do corpo do corpo. Quanto corpo do corpo cura? Cuco pelo corpo. Quer dizer a quem? Nismo é o corpo. Quer dizer sure. Quanto é de exclamar? Sim. Quer dizer Dato USS Young? É tal como ela está apte a guia. Sem qualquer lugar. Hayia enriqueça nuestra coragem? O que vocês são? O que vocês fazem aqui? O que está aí? O que eles fazem aqui? Vocês думam que... O que eles têm um Этоuo daqui naqui, ou seja. O que pode ser? O que eles têm uma naqui? O que eles têm uma? E estão naqui. Até aqui a lá? Ou seja, aqui a naqui, ou seja que eles têm uma naqui. O que é isso? Seiya o seu batalha vai fazer isso em tornamentos nin casas. Ele está recusando que sua batalha vai vir grandeinner e governar profundamente. Ele não porque sua batalha vai vir grande北. Ele está criando neve. Ele não acredita em mim. Ele não acredita em mim. Ele não acredita em mim. Assim, nós. Nós. Nós, assim, as o Scripça. Ele não acredita em mim, como o Scripça já disse. Ele não acredita em mim, como a Scripça já disse, O que é que Deus te abençoe? Porque Jesus não foi glorified ainda. É isso aí que Jesus teve um povo de noite, mas ele teve um povo powerful. Ele teve um povo muito melhor. Assim, não há um povo e muito mais sólo não foram feitos. Não só. Mas nem sempre que nem um povo seja capaz. O povo que cuzão... ... não dá pra ver. Não dá pra ver. 花que na vida do povo. Mas ele saiu que ele saiu de casa Ou de maragar E ele saiu que ele saiu Então ele saiu que ele saiu do meu filho Mas ele saiu do meu filho Mas ele saiu de coloca Ele saiu de onde Mas ele saiu de hoje Agora vamos dizer Comentemente Vamos dizer Su da mulher Nossa Maria Christobri Jesus E agora ele saiu de fora A unha mulher A unha mulher A unha mulher Não precisa Eu sei que bem você está atacando mais uma alimentação. Eu não estou atingindo isso. Eu estou atingindo uma alimentação dele. Não é só que eu não estou atingindo? Sim? Eu não estou atingindo. Certo. Não está atingindo. Eu estou atingindo. Porque você já não está atingindo. Eu não estou atingindo. Mas do que você está atingindo. Eu estou atingindo, atingindo, Ele já reforou o que ele tentava vir à luz dele. Então, eu já fiz um pouco mais de luz dele. Então eu estou aqui e vou vir aqui. Eu estou aqui e estou aqui. Eu estou aqui para a luz dele e eu acho que estou aqui. Mas eu estou aqui. Eu estou fazendo aqui. Eu estou com ele. É isso mesmo. Eu estou falando sua vida. Então eu estou dizendo que seja um nome. Eu estou falando sobre isso. E eu estou fazendo para você. Está nascendo. É mesmo que você conheça a pessoa com a mifana. Não, 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 não. A mifana consegue fazer isso agora. Tudo bem. O que eles conhecem também? O que eles conhecem? Eles conhecem as pessoas. Eles conhecem as pessoas. Eles conhecem a mifana. Isso é como quem? E eles conhecem o seu local. Já o que eles conhecem? Eles conhecem a gente... Mas... Não tem uma pandemia. Vamos aqui. Mas vamos... Você tem uma pandemia. Você quer entrar na casa? Você quer entrar na casa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses são dois-nos no futuro... Meus conhecem para a exportação... ... dentro da salmon. Os fatores são dois-nos assim que eles fizeram... ... para isso que eles fizeram... ... porquê que eles fizeram uma galera? Eu conheço a Saúdi para o Atuita... ...e a o futuro datimia está na noite. Que é da minha vida! Eu tô no futuro! Pronto�ن a Saúdi foi uma mulher. A primeira vez essa de falar em um gôo... ...sús melodia, um gôo, um golo de trômetro... ... na Taúdi para o três anos... Dane, nane ache, na dane ache ni mugu, na dane ache ni usipa. Osa mada! Haiku-iti, Kurete hapa, inakureka dani. Uwe bitter tige. Myeongchangani a mug desikia, utafuata do Kure imetoka uingi, uwe bitter tige. Para imequitawaka dani. M quelitua a pereama unge duakata. Nadio inaitua, Muita wakibigu. Não, não tem muita energia aqui. Ele não traz aqui. Ele quer dizer que muitos que estão sendo acceptance. Este ano passado será tão bonita. Há keine deima deima deima. Há beijas. Diga deima deima deima. Jesus prometeu serão melhores. Então você pode fazer isso. João XIV. João XIV. 14 vers 1, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. 14 vers 1, let not your heart be troubled, you believe in God, 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 believe in God and believe in God. Na minha casa, eu e o meu pai são os homens. É uma igreja? Eu e o meu pai são os homens. Em meu pai são os homens. Se não é assim, eu vou te dizer. Eu vou te preparar um lugar para você. E se eu vou te preparar um lugar para você. Eu vou te dar de novo. E eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo. Eu vou teAN pra falar também. Eu vou te dar de novo. Eu vou te dar del置 stead, É o meu filho? Mesmo? Você é de daninho? Aí que seu pai estáito. Você é de daninho? Você é de daninho? O que você é? e aí e aí e aí e aí e aí Seu nome já! O nome é Dany, ele vai fazer isso! Ele vai fazer isso com seus irmãos! 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 Para que a mãe seja que seu irmão... e seus irmãos, eles vai conhecer o irmão! E que? Ele vai chegar a esse momento... Ele está a estraer, que ele leva à terra. Ele está a estraer. Nós somos? Nós somos? Nós somos? Nós somos? Você não sabe isso? Ele está a estraer? Você já percebeu um Esta Rua? Porém? Você disse que Jesus te levou? Para a ser? Temos que nos sentos dourados sobre a terra. E você faz isso? Queiume! Isso é porque não é? Você quer que esteja? Um somente para isso? Nós somos doisада agora ou seja... Nós somos dores de morreria, nós somos dores de morreria. Isso é porque nós somos dores de morrer. Nós somos dores de morreria e pedidos de morreria. Você é esse aqui. Sim, isso é porque. Nós somos dores de morreria. Sim, sim. Hora dores de morreria é a viagem. Não, mas o trabalho é de morreria? Então, o que é que ficou? Mungu aligitegene se a nyumba, inamipupa na nyama. Nanyumba ilio namipupa na nyama, sinu, gine, noresi. Nani mungu aligitegene se a nyumba, ilio namipupa na dami. Na hiyo ni nini? Uneno dilibanyika mwimu, ya kakuja kakakwetu. Na mungu alikuwa dani ya nyama. Mungu alikuwa dani ya kristo wa kumupatanisha ulimwegu kwa nafzi yake mwenye. Nanyumba ilio. Kristo wabungwa spanyagi nene? Munaona, kutoka arano rakali, mapale wapia alikuwa namanya kibuli. Kibuli? Kiyakutia arano rakali. Ine nyumba ilijegwa na Solomon. A DIAUJE NIKIBURI CHAE JESU Ele escrevemos que Jesus nos encomunharia. Ele escrevemos que Jesus nos ensaiou. Ou disse? Ele disse que Jesus nos ensaiou. ... ... Então, ele disse ele aí الله. Recertei que ele disse, ele disse ele Никolaiapi. E então ele disse elezinho? A lágrimaätze que fica no maldito! Não temorismo, isso vai ser grátis. Mas que antes a gente vai no maldito? Sim, érudei que a gente vai estar com, e então, esta corrava-se, e fica com a sua vida. A gente não tem a essa ferrisaacción. É isso que você quer fazer? Mas a gente não te conhece que a gente não significa que ela não quer fazer isso. O que é isso? A gente não, a gente não quer ficar com o que aconteceu. A gente, não seja ali ali! Então, você não perde, assim, você quer muita obra! O que você quer dizer? A gente não não pode querer colocar isso, Não, 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 não. . 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 No, no, versículo 28, versículo 12. And he dreamt, and behold, a land set up on the earth, and at the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. And yet, I do not know what they do in the same way. He does not know how to give in the future. The earth is not the only one and the only one is coming in. And the elders of God ascending. And they say, I do not know what they say. They say, I do not know what they say. The angels of God ascending and descending and descending. A merva? Porque se pode. O que você fala? Você pode começar a ter a sua mão. A maraíca? A maraíca? A a zurazora? A médico precisa ser ag Phillip. E comenta a barra também. 's memorização. E comenta a barra. Comenta à barra. Comenta. Missa pode estar emией porque. Você tem me sinheadas. ато disse. Não, não queres? Mua na wadamu alie hapa, dia alie juhu. Mua na wadamu alie hapa, dia alie juhu. Yani hako duniani, na hako, hako juhu. Haya, na yeye, anarundi anasema, Hakuna mtu anaweza kuja kwangu, asipogutua ngakapa. Na hakuna mtu anaweza kuada kwa baba, mida kwa mingi. Imi ni kujeme ngakoba kwa maunataka kuada kwa baba, Imi inia wadamu alie hapa. That's what I am. Kitabibi ukitie yeye. Imi. Imi. Eh? Na yeye, ako yhapa, Hako milu? Na ako, Hako milu, usinti. Kwa juu? Eh? Ngh anikurize. Mugu wa nabiguni. Sitajoba Usekmoni. Sitajoba Usekmoni. Mugu wa nabiguni. Sitajoba Usekmoni. Eh? Sitajoba Usekmoni. Eh? Mugu wa nabiguni. Ok, sim. o clima é tudo? E porque você... Não pode... O que você não finalize a diga?! Você não vai falar que ele já está ligado... Mas como esse é o se nosso amigo... Mas como esse é o que você disse! Um exemplo? Nos nomes e não existem? É! Éros? Vocês verem passando de um nosso lugar. Os amigos não sejam. Mas vocês? Vocês não têm passando de um lugar? Isso realmente é um lugar. Eles não sejam a kubari. Quanto a kubari. A kubari é, eles já sejam. Até que eles estão comendo hoje, não existem há aqui, Ele gostaria de conheça e compre que o cabelo fossem atrasados? Ele se conhece e escreva que podem ser os senhores. Ele entrar era quem saura dessehaScript? Ele se conhece quem dessa mesawhat atual Randy? Aqui ali. Ele nasceu o 好 mundo. Pra alcohol, nowayo. Plários não pensaram que eles vieram. Cёр refreshes quando você é um convite? Lucy, filho Rayman Square. A verrств demons. A missão de ninguém? Cor... Estou vocês entendem que é uma kerывagem dessa. Ele se tornou o caminho atrás dele. A direçãoели do que ele é uma operação. É a pintura de uma mãe. Tem ainda a desargada de uma pessoazinha dele e estamoskedindo aqui. Temos un para um caminho naware de trancas. Vamos lá, Nemanja. Nunca houve uma corte em casa. Eu nunca vi. Eu nunca vi a guardar. Com certeza que ela não é onde. Não tem que marar. Então vamos lá. 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 Vou cozinhar eles mep maderam e não faço o amor de Deus Nóis antes que ele faça o amor de Deus Após o que ele fica se hizo a casa E ele vai me pra fazer isso Ele vai me fazer isso Não é assim? Ele vai sermış Ele vai dar o que vai derrubar porque ele vai dar o que nós estamos fazendo isso Mas ele vai ficar acontecendo Por que ele vai dar o que ele vai dar o que ele vai dar Mas ele vai dar o que ele vai dar o que ele vai dar Ah! Não é assim? Não é assim? Sim, aqui parece que a gente vai falar com as pessoas. Não é assim? É assim que a gente vai falar com a gente. Nós vamos falar quando você vai falar de um tempo para a gente, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E aí 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 Amém. Amém. Ti thank you so much for , D. U.S . That is true, me is a mask. Take the body , D sure this Karola . Oh man I ask you at your stomach , you can Frankie bite my head On this head . He's not even serious but I can carry ... Não, 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 não. Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não, 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 não. não. não, 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 não.